Extremamente desagradável, extremamente desagradável. Consolverde.pt são muitos anos. Vamos dançar? Sejam bem-vindos ao Dança com as Estrelas. Convosco, Cristina Ferreira e Bruno Cabreiriz. Olha, o programa é velho, mas a dupla é nova e eu gostei de ver a Cristina com Bruno Cabreiriz. Achas que fazem um bonito casal? É até mais do que isso, Inês. A relação deles fez-me lembrar alguém. Estás a ver aquele quadradinho? Sim, estou vendo perfeitamente. É o teu? É o meu lugar? Podes ir andando. É a minha casinha? É a tua casinha? Posso ir? Podes ir. Bruno Cabreiriz. Vambora. Já sei, já sei quem é que esta dinâmica me fez lembrar. Quando ela diz aquela parte do podes ir para o teu quadradinho, vai para a tua casinha, lembrou-me outro par que fez história na TVI. Sabes que ela já está com soldados tuas? Quem? Ela. Ela? Sim. Quem? Tu estás a ver aquela portinha? Aquela. É verdade. Batatinha e companhia, companhia sempre para a sua portinha. Cabreiriz o vai para o seu quadradinho. Cristina é obviamente a Batatinha e Cabreiriz está lá só para fazer companhia. Cifrão, estamos de volta. Eu estou para lá de feliz. Pois estás e a Alexandra Lencastro, tua colega de júri, está para lá de Bagdá. Mas já lá vamos. Ai que bom. Ai que bom. Conheces? Senhor Alberto? Sim. Quem é que não conhece o Senhor Alberto? Senhor Alberto! Por favor! Vocês aparentemente não conhecem o Senhor Alberto, assim tão bem, pelo menos, uma vez que continuam a tratá-lo por Senhor ao fim destes anos todos. Eu acho muito que haja uma pessoa num programa que é o Senhor Alberto. Não é? Como se fosse o nome próprio de Senhor e apelido Alberto. Imaginem que era assim nos outros programas. Boa noite, Senhor Fernando Daniel. E a Senhora Sónia, o que é que achou? É estraníssimo, pois, alguém gritar com este espelhafato todo, Senhor Alberto! Porque parece nome de proprietário de uma mercearia. Eu fico à espera que seja. Senhor Alberto, tem maçã bravos move? Estou um bocadinho rouca, só para avisar. O que é que andaste a fazer? Vivia uns ensaios ontem. Ah, pronto. E depois vim provar roupa e depois saí e estava muito úmido. Portanto, somos nós e as circunstâncias. É maravilhoso estar aqui. Ortega e Gasset ficaria orgulhoso se soubesse que o seu pensamento sobre o homem e as suas circunstâncias seria referido num programa de danças de salão em Portugal, em 2024. Cheira a Gasset. Quando cheira esquisito. Cheira a Gasset. Mas, considera-se que ele se chamasse Gás, Ortega e Gasset. Bom, em princípio, Ortega e Gasset já não vão conseguir ver este programa, infelizmente, uma vez que partiu em 1955, mas nunca se sabe. Como nunca se sabe? É que a apresentadora fala tão alto que é capaz de ressuscitar alguns mortos. Guilmar! Ei! Estas apresentações dos participantes dão-me alguns calafrios. Aqueles vídeos que entram a dizer, ah, só não sei quantos. É que parecem as do Big Brother. E uma pessoa, de repente, pode mudar de canal e apanhar um susto. Pensa que aconteceu alguma coisa grave à Ana Guilmar e que ela teve de entrar num reality show. Hum, salsa, merengue, samba, tantos ingredientes. A minha relação com a cozinha começou muito pequenina porque era dos meus sítios preferidos na casa. Está gira? Olha. A analogia dança-cozinha e funciona bem com salsa e merengue, mas samba não é um ingrediente. Ah, mas valia ter dito que enquanto cozinha, bebo um chá, chá, chá. Põe-lhe, põe-lhe. Aceitei o convite de Dança com as Estrelas porque vai melhorar muito a minha capacidade física, intelectual e elasticidade. Isto já vem tarde. A Ana Guilmar devia ter treinado antes. A quem é dança? Não, não. A tal capacidade intelectual. Tinha dado jeito há um mês quando a convidaram para isto. Que era para conseguir ser rápida e inventar uma desculpa. Mas pronto, agora já está, já está. É aguentar a dureza dos ensaios e aguentar a Cristina, que não se ensaia na hora de revelar correspondência privada. Para quem ainda há uma hora me mandou uma mensagem a dizer assim, ai que isto agora está-me a bater. Eu não disse está-me a bater, eu disse está-me a dar. É a mesma coisa. Agora as pessoas têm esta mania, não é? De revelar em público mensagens privadas, não é? Eu nunca fiz. Não. Não. Mas há muita gente que anda a fazer isso. Era o mesmo que eu agora vir aqui ao telefone e dizer, então e não é que a Ana hoje às 6h40 da manhã me mandou mensagem a dizer que está a ficar farta disto e que tenciona reformar-se em julho. Ah, desculpa, não era para dizer. Mas Ana Guilmar não foi a única vítima dos Christy Leaks. Bernardo Sousa, piloto de rally, também não se fica a rir. Oh pá, tu és mesmo inconsequente, porque tu foste o sim mais rápido da história dos concorrentes. Arrependeste depois. Arrependeste-me de seguida. Oh pá, tu és mesmo inconsequente, como quem diz? Tu és mesmo estúpido, então foste o único que aceitou logo, nem pediste para subir o cachê, nem nada. E agora, calafrios novamente. Ana Guilmar tem outra vez uma visão do inferno. Parece que está no estúdio do Big Brother, na venda do punheiro, foi expulsa da casa pelos portugueses e a família está lá para a receber. Deixa-me lá ver. Oh António, tem aí um microfone. Veja lá se alguém lhe passa um microfone. Diga-me só, nunca viu a sua filha tão linda, pois não? Ai que vergonha. Rapaz, não é o juiz de SIDO, senta-te. Isto não é o juiz de SIDO, mas é quase. É o Sr. Alberto de SIDO, embora ele às vezes faça só meia avaliação. Acho que tens uma grande apidão na parte de cima do corpo, uma grande fluidez. Até na parte de baixo. Também foi a pergunta que me ocorreu, Cristina. Vou já passar essa parte. É um teaser um bocado estranho, não perca. Daqui a pouco falamos da parte de baixo, Sudana Guilmar. Mas antes, um parênteses de Alexandre Alencastro. Qual é o parênteses? O parênteses é muito rápido. Não chega a um minuto. É muito rápido. Eu decidi apostar um bocadinho nos signos dos nossos concorrentes para fazer uma ligação à música. Não, só quero dizer que ela é virgem e quero só fazer uma ligação ao facto de os virgenianos serem bastante organizados, meticulosos e perfeccionistas. E de facto, este tango com esta música dos Gotham Project tem toda a paixão e vive todo o drama que o tango envolve em si. Ok. Muito bem. O que é que isso tem a ver com o signo? Nada. A doutora Maria Helena que se cuida. Agora temos a doutora Maria Alexandra. Vamos à próxima concorrente. Luizinho Oliveira. Quem? Não me perguntem quem é. Eu sabia que não me perguntaram. Eu só sei que tem ascendente sagitário. Podia ser nossa filha Alexandra. O anão. Minha já podia ser minha neta. E teria uma neta linda. Do signo sagitário. Pronto. Lá vai signo. Os dois vão todos saber. O público vai ficar a saber os signos dos nossos concorrentes. E depois para a semana, se calhar, enfim, dos dançarinos. Ah é. A ver se não pego para a semana. Já escrevi na minha agenda. Depois das câmaras. Sim, sim. Eu quero muito saber o signo do Kina. Do quê? Do Kina. 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 O que mostra que às vezes é preciso persistir. Sem dúvida. Que um não à primeira, um não à segunda, um não à terceira. Pode ser um extraordinário sim à quarta. Mas eu estou a ensaiar. Calma. Calma Cristina. Ainda não estamos no Cristina Talks. Vamos ao próximo concorrente. E eu podia dizer só, é o pai do Mateus. E isso seria música para os ouvidos dele. Seria música para os ouvidos dele e silêncio absoluto para os ouvidos do telespectador, que não faz ideia de quem é o Mateus. Com a sua dama, vai provar, para além de cantar, se calhar sabe dançar. Miguel Cristovinho. Ou Cristo, para os amigos. Sim, Cristina. Nós já sabemos que vocês são amigos. Que apoteótica a apresentação. E que é boa da ficha serem amigos. E que bebem shots de abecinto juntos porque são amigos. Mas faz dizer qual é o nickname para os amigos. Toda a gente, neste caso, também devias dizer dos outros, não é? Tipo, ali no júri, está Alexandre Alencastre. Xana, para os amigos. E o Sr. Alberto, que é Sr. Alberto para os amigos e até para a própria mãe. E o Cifras. Que disparate, o Cifras. Cifras. Começar pela Ana. Cifras. Cifras. Cifras rivaliza com o quê? Com os ambas. Pois é, pois é. Devia haver até um duelo, Cifras versus ambas. Mas não faz sentido ter uma alcunha para Cifrão, porque Cifrão já é em si mesmo uma alcunha, não é? E é pequenino, é pequenino. Qualquer dia vamos no diminutivo da alcunha, da alcunha fica só Cifre. Caixa! Ai! Conta-me! Que diz-me! Eles disseram que não vinham. Que Cristo! Mas eu disse para eles virem de surpresa. Olha, quem é que manda aqui? Cá estamos. Como sempre e para sempre. Como sempre e para sempre. Cristina bem, ao lembrar quem é que manda a líquora, se alguém tivesse dúvidas, não é? Se a Cristina ordenar aos dama que estejam no vai ou racha, mascarados de enfermeiras marotas... Vai ou racha? Sim. Pois é. Mascarados de enfermeiras marotas, eles lá estarão. Cristo vinho. Oh, Cristo. A gente vai trabalhar esta relação. Quando for teu amigo, chama-as Cristo. Vamos trabalhar esta relação. Agora é só meu. Cristina volta a lembrar que a rainha do recreio é ela e que o Cifras, apesar de ter um nome muito acúlto, sim, senhora, ainda não pertence ao grupo dos filhos. Faço minhas as palavras do Cifrão, algumas também do Sr. Alberto, e isto poupa há segundos no meu minuto. E então, temos aqui um caranguejo. Os caranguejos são muito, põem muito fiéis à família, põem a família sempre em primeiro lugar. Não estava à espera disto. E o que é que isso tem a ver, pergunto eu, com a dança? E respondo também, absolutamente nada. Se os caranguejos são assim tão apegados à família, Cristo, e sim, eu vou chamar-lhe Cristo, porque a Cristo e não manda em mim, ninguém manda em mim, mas se são tão apegados à família, ele devia estar em casa num sábado à noite e não ali. A tua proteção à família, a tua família aqui é a Ana, não podias ter melhor família? Não, não é, não é. A Ana é uma bailarina que ele conheceu há 5 dias, não é a família dele. Que mania é esta das pessoas estarem constantemente a arranjar famílias em todo o lado, como se uma não desse já trabalho suficiente. Bom, próxima concorrente, pode entrar, chama-se Raquel Tilo. Aos 18 anos fui viver para Nova Iorque, fui para o conservatório e também fui babysitter dos famosos, quais não vou dizer o nome. Não vou dizer o nome, não vou, não insistam, eu não vou dizer o nome, eu recuso-me, eu recuso-me, não, 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 eu não vou dizer que fui babysitter do Ethan Hawke e da Uma Thurman. Mas dito assim, parece que tomava mesmo conta deles, não era a babysitter deles e não dos filhos. Portanto, ela passava o dia, Ethan, devolve o brinquedo à Uma. Uma. Com a carne também, não pode ser só as batatas. Alexandra, então temos aqui uma menina que é do signo Gémeos e, portanto, tem muito a ver, não sei se tu sentiste isto, mas de facto, este Jaive com este Footloose que é inesquecível. A sério? Mas isto faz sentido que eu dança com as estrelas. Cá está. Isto são palavras alcalhas. Muito bem observada, Ana Galvão. É verdade. Isto são palavras alcalhas retiradas de uma tombla. O que é que ser do signo Gémeos tem a ver com o Jaive e Footloose? E o que é que os nativos de carneiro tem a ver com os Queen? O que eu não conhecia nos carneiros que gostam de vencer, mas que são meticulosos e tal, era esta alegria, que se pode equiparar até à do Freddie Mercury. Se bem que, que eu sei, Freddie Mercury era virgem com o ascendente leão. Oh, Ana, não alimente-se isto, por favor. Olha, vamos centrar-nos no carneiro, quer dizer, no Nelson Évora. Temos aqui um carneiro, vencedores, líderes natos, pessoas que não gostam de perder, pessoas que são competitivas. Ah, tu não me digas que o Nelson Évora, atleta olímpico e campeão, não sei quantas vezes, é competitivo, eu nunca pensei. Realmente descobres de cada coisa aqui com a astrologia. Eu adorava ter assistido ao momento em que a Alexandra disse, já sei o que é que vou fazer logo à noite. Como da parte da dança não percebo nada, vou concentrar-me no que dizem as estrelas. E o que eu senti neste cha-cha-cha, que teve muitos movimentos, graças a Deus. Graças a Deus. No fundo, o que ela disse foi isto, esta dança que acabámos de ver, teve muitos movimentos. Obrigada e boa noite. Muito bem assinalado. Deixa-me dizer-te, e não quero dizer isto mal, eu acho, e se a minha memória não me falha, que és o melhor atleta bailarino que nós já cá tivemos. Muito obrigado. Também não é caso para muito obrigado, Nelson. Não agradeças assim tanto, porque isto é só semi-elogioso, porque eu fui ver e o único outro atleta bailarino que ali tiveram foi o Calado, o ex-futebolista. E agora, vem ali a Ana Malhoa, ou deverei dizer Ana Leoa. Esta mulher que é uma leoa, atenção, signo leão, portanto fogo, tu tens tudo a teus pés, não é? Tu és a rainha da tua selva. Parece uma exclamação, não é? Fogo. O Paulo Cardoso é o vidente das estrelas. Alexandra Lencastra é a vidente do dança com as estrelas. Eu não sei como é que ela vai conseguir surpreender-nos mais para a semana, talvez analisando o tipo de sangue de cada um. Bernardo Sousa, pela forma como danças rumba, nota-se que és RH positivo. Queremos aqui um touro. Queremos aqui um touro. Os touros são, de uma forma geral, pessoas determinadas, pessoas pragmáticas, pessoas sensuais. Isto parece que não joga muito bem, não sei qual é o teu ascendente. Temos que falar, vai estar, uma vez, com a tua noiva, com certeza. Claro. Com a tua noiva presente, claro, que é para não haver poucas joguinhas. Temos de combinar, passem lá no meu gabinete, tu e a Bruna, que eu faço-vos o mapa astral. Eu acho que a Alexandra está a levar isto a sério e qualquer dia está a dar consultas. Acho que tens uma evolução ainda bastante grande para fazer. Acho que a tua maior evolução é uma coisa que tu disseste aqui e tu tens que perder. É vergonha. Ah, tu já disseste isso a uma moça que apresenta isto. Sim, que és tu, Cristina, mas agora não estávamos a falar sobre ti. Dá-nos só aqui um minuto. Foste bastante flexível no movimento, principalmente na parte de cima. É uma coisa de dividir as pessoas que ainda ninguém percebeu. Nas transições de pé para pé. Do que se lembra de mim ou é da parte de cima ou é da parte de baixo? É de cima a baixo. Agora também não era sobre ti, Cristina, embora no fundo seja sempre. Ela é da Zona Oeste. E só isso já diria que ela é uma mulher de garra. Sim, claro, porque tu também és da Zona Oeste e também tens muita garra. Ok. E agora há a pergunta que eu creio que pode vir a substituir. O desculpe, você não é o Edvore. Ó, Cifra, o que horas são? Meia-noite e oito. Sabes o que é? A hora do leite com chocolate. Era assim que ele parava a Rua das Flores. A sua primeira novela de sucesso. É meu vizinho, mas nunca lhe fui pedir salsa. Surfa na ericeira, mas nunca apanhámos uma onda juntos. Mas com ele é sempre a andar de mota. Recebam o nosso Tiago Carreira! O quê? Não percebi nada. Também não. E nota, sabem o quê? Que andam a passar muito tempo juntas a Cristina e a Alexandra Lencastra, não é? Porque o tipo de frase já é parecido. São elementos ou calhas. Portanto, eu não percebi. Não sei que história é essa do leite com chocolate. Nunca vi a novela de sucesso Rua das Flores. Nem eu, nem quase ninguém, porque entretanto foi cancelada precocemente. Não sei quem é Tiago Carreira, porque não é dos outros carreiras. Mete um leitinho com chocolate, não é? É verdade. Eu só retivo o essencial, é que ele é vizinho da Cristina Ferreira, que no fundo é o que interessa. Pronto, é isso. Oh, cifrão, que horas são? Olha, são oito e meia, não é? Oito e vinte e oito. Temos que acabar e é hora de leite com chocolate. Tenho uma ideia. Se a Alexandra abrisse, de facto, um gabinete, chamava-se... Não é uma ideia, é isto, não é? Mas espera. Era a Alexandra Lencastrologia. Não era bom? Se fosse com a Lenca, se fosse com a Lenca. Mas é, porque era a Lencastrologia. Lencastrologia, não é mal. Não foi das tuas melhores. Pronto. Trabalha mais. Fica a ideia para a Alexandra Lencastrologia. Sentimos falta de não sei tu, Inês, Bruno Cabreirizo. É que ele não fez mais do que aquilo. Então ele foi para a caixinha. Foi para o seu quadradinho e... Ele foi para a caixinha numa obra para pegar boquinha. Ele foi para o quadradinho e estava lá a dizer coisas assim. Correu bem? Está contente? Está muito contente? O que é um quadradinho? É assim, um estrado ao lado, onde ele entrevista os concorrentes depois deles dançarem. Ah, como faz aquela lá no Festival da Canção, não é? É por si. Ela também está lá. Ela também é a companhia de lá. Exatamente. É o Extremamente Desagradável Consolverde.pt. São muitos anos.